Meu nome é Bianca Vasconcelos, sou jornalista aqui em São Paulo, coordeno uma equipe do Caminhos da Reportagem da TV Brasil, que venceu o sétimo prêmio a Maerge Patrícia Scioli de Direitos Humanos. Esse é um super reconhecimento de um trabalho que a gente fez durante a chegada em massa dos venezuelanos aqui na cidade, um episódio que a gente colocou o título de Vidas em Trânsito. Esse prêmio é um baita reconhecimento. Vidas em Trânsito